A CIDADE NO BRASIL 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 Osled A CIDADE NO BRASIL Ah, meu Deus, eu não acredito que você esteja aqui. Meu Deus... O passado não importa mais. Nas vezes que ela não pôde vir, ela teve os motivos dela. Dessa vez, não havia motivos. Dessa vez, ela veio. Está na hora de começar minha vida. De começarmos a nossa vida juntos. Vamos voltar pra buscá-la. É demais. Tchau, tchau.